Bem, pessoal, é uma mudança importante no rótulo dos alimentos, né? E aí vocês têm que perceber o impacto dessa mudança e como você vai se comportar com esse novo cenário, né? A gente fala pra vocês o tempo inteiro de como os alimentos ultraprocessados, né? Esses biscoitos, bulaça, salsicha, bacon, né? Esses enlatados fazem mal à saúde, né? Inclusive aumenta a chance de câncer, comprovado já cientificamente, a gente sabe que isso acontece, né? Aumenta a chance de obesidade, hipertensão, diabetes, uma série de coisas Dentro desse cenário, o Ministério da Saúde, a Anvisa, se reuniram e falaram A gente tem que fazer alguma coisa, tem que deixar um aviso Por exemplo, assim como o cigarro já tem aquelas fotos, né? Tem uma série de impostos, uma série de coisas pra dificultar o consumo A gente também tem que dificultar o consumo desses alimentos Ou pelo menos informar a população que a gente sabe que faz mal, que causa câncer, obesidade Uma série de doenças, aumenta a chance de infarto de AVC E o que o Ministério da Saúde fez, uma coisa muito interessante Ela modificou o rótulo pra dar um grande destaque a algumas coisas Que são as coisas mais preocupadas, né? Açúcar adicionado, né? Então, quando o alimento tem um alto teor de açúcar adicionado O rótulo vai ter um destaque muito grande que você vai conseguir ver O alto teor de gordura, em especial gordura trans Também vai estar avisado pra vocês no rótulo, né? E também o sal, excesso de sal, né? O alto teor de sal também vai estar avisado Então, preste atenção nisso Se puder, fuja desses alimentos Ou consuma o mínimo possível Porque são alimentos que fazem mal pra sua saúde É um aviso importante, um alerta importante Que não só a gente faz, e todo mundo sabe disso Como vai estar no rótulo, na hora de você comprar Leia o rótulo Antes de comprar Se tiver isso, consuma o mínimo possível Ou nem consuma Tá bom? Espero que tenha ajudado Um abraço